Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Como é que uma pessoa tira o gelo e bota a forminha vazia dentro do freezer? Janela, janelinha, porta, campainha, hein? Um moço grande, para lá. Na barba, Jéssica, minha filha, tá querendo vir pra São Paulo pra ficar comigo. Mentira! Que bom, Val! Que ótimo, né? Calma. Meu amorzinho. Tá me levando pra casa dos teus patrões? Eu moro no serviço, já falei, moro no serviço. Pra você. Meu Deus do céu! Sua mãe disse que você veio fazer vestibular, é isso? É. Pra quê que você vai fazer? Tem o quê meio modernista a casa, né? Mas sem ser exatamente assim. Nossa, sua filha inteligente, hein, Val? Como é que eles fazem pra deixar essa água tão limpinha, hein, Val? Não vá olhando pra essa piscina não, Jéssica. Sinceramente, Val, não sei como é que tu aguenta, viu? Como é que eu aguento o quê? Você é tratada desse jeito, que nem uma cidadã de segunda classe. V dumbass-vindos, né? Poderia ser tratada desse jeito sem lähvel into a escalação Pra que nãowhichve Minister da Ásia com качеça. Com certeza 너 que eu posso pegar essa coisa aqui em frente e procurar tudo, até bem que leve, minric, ou veja. Legenda Adriana Zanotto